Oi, eu sou a Simi e hoje eu vou apresentar pra vocês o novo celular parrudo, brutão aí da UMIDIGI e esse aqui é o UMIDIGI X10 peço perdão aí porque eu fiz um pouco de confusão é que eles lançaram dois modelos agora, tá? tem esse modelo aqui que chama o X10 e tem um modelo que é o X10 Pro o X10 Pro vocês vão ver que ele é totalmente diferente o design aqui na parte traseira e o modelo Pro ele vem com um termômetro infravermelho vocês podem medir a temperatura das pessoas por aí se vocês quiserem ali de repente saber a temperatura de alguém lá basta vocês apontarem o celular ali bem perto da testa da pessoa que vocês vão conseguir saber a temperatura, tá? esse aparelho aqui é um aparelho interessante ele vem ali com processador MediaTek Helio P60 temos 4GB de RAM, 64GB de memória vocês podem expandir a memória com um SD card até 256GB vocês vão conseguir encontrar ele em 3 cores no Storm Grey, no Supersonic Yellow e no Hack Black mas se vocês tiverem interesse nesse aparelho aqui não se esqueçam de vocês darem uma checada nos links da descrição porque ele vai ter promoção de lançamento, tá gente? dá uma checadinha aqui no link se vocês tiverem interesse porque se eu não me engano as primeiras peças mas eu não sei exatamente quantos eles vão dar presentinho pra quem comprar e se acaso eu conseguir cupom de desconto eu deixo tudo junto aqui na descrição pra vocês lembrando que esse tipo de promoção sempre tentem conseguir ali os códigos de desconto do vendedor mais os cupons do AliExpress pra vocês utilizarem os dois juntos e conseguirem o máximo de desconto possível ele tem proteção IP68, tem proteção IP69, tem proteção militar então conta quedas, poeiras, um monte de coisa ele vai resistir, também vai resistir ali com temperaturas baixas e altas e vamos mostrar pra vocês os detalhes desses aparelhos aqui bom gente, o UMIDIGI Bison vem nessa caixa aqui amarela e vocês podem ver que ela é uma caixa até que grande, né? pro tipo de celular que nós temos aqui tem muitos detalhes, vocês podem ver aqui, ó nas partes laterais não tem nenhuma informação apenas aqui embaixo que temos o nosso número de série abrindo a nossa caixa, ó vocês podem ver que nós damos de cara aqui com o nosso celular vou deixar ele aqui no canto rapidinho pra gente poder checar as outras coisas que vem dentro da caixa aqui nós temos um manual, né? que quase ninguém lê mas se vocês quiserem, ó, tá na mão eles incluem também um cabo tipo C e nós temos um carregador já no padrão europeu pra vocês poderem utilizar no Brasil aqui logo de cara vocês podem ver que eles dão algumas informações, ó então nós temos aqui o processador Helio P60 temos também aqui, ó, 6.150 mAh de bateria depois nós temos aqui uma tela de 6.53 polegadas temos a nossa câmera principal ali traseira de 20 megapixels e uma câmera selfie de 8 megapixels ele também fala aqui que nós temos proteção IP68, IP69K proteção militar então isso quer dizer que isso aqui é a prova de água a prova de poeira tem também a prova de queda resistente a certas temperaturas e tudo mais ele também fala que nós temos dois botões customizáveis aqui que vocês podem escolher e nós temos o Android 11 bom, gente, vamos retirar essa película aqui pra poder checar o nosso aparelho mas daqui a pouco eu mostro essa tela pra vocês bom, gente, lateral direita nós temos o primeiro botão customizável depois vocês podem ver que essa parte aqui da lateral ela é de metal temos o nosso botão de liga e desliga já com o nosso leitor de impressão digital aqui depois nós temos o botão de volume logo na parte de cima vocês podem ver que nós temos o jack 3.5mm para poder colocar fones de ouvido e aqui vocês podem ver que ele é meio emborrachado bem ali, reforçado nas bordas para não estragar seu celular aqui do lado esquerdo nós temos a gavetinha do Duo SIM card e também vocês podem colocar SD card para expandir a memória nós temos aqui o nosso segundo botão customizável aqui na parte de baixo temos microfones e a entrada tipo C já na parte traseira, gente, olha só que legal aqui ele já vem com algumas explicações então botões de volume e tudo mais isso aqui eles falam que nós temos a nossa câmera principal de 20 megapixels depois uma câmera ultrawide de 8 megapixels e depois nós temos aqui uma câmera de 5 megapixels para macro não sei se dá para vocês enxergarem aqui depois eles também avisam que nós temos um segundo microfone aqui na parte de trás temos um buraco ali para aliviar a pressão e aqui nós temos um buraquinho onde faz ali a parte da medição do barômetro temos aqui o nosso flash aqui embaixo vocês podem ver que eles têm o nosso speaker deixa eu tirar essa parte de trás para mostrar para vocês como que é a traseira dele olha só que bonita, gente a traseira dele parece plástico, é plástico, tá? mas bem bonita, né? olha só que legal eles mudaram bastante a aparência desse celular nesse modelo, né? gostei, hein? olha, deixou com um ar mais premium, não? só não sei se isso aqui cair no chão vai quebrar fácil esse plástico ou não, tá? mas olha só que legal para vocês verem aqui gente, eu peço perdão, tá? essa traseira aqui, eu acabei de falar que ela é de plástico mas eu fui ali pesquisar porque eu fiquei na dúvida e eles dizem que é fibra de vidro ele não é gelado como se fosse um vidro ele realmente ali, se você bater, parece plástico mas segundo o site parece que é fibra de vidro então vamos seguir ali com o que eles estão falando e aqui, gente, vocês podem ver, ó que esse celular, ele tem 279.4 gramas 3 gramas, né? ele é um celular ali, razoavelmente não muito pesado, nem muito leve mas para esse tipo de celular esparrudo ele tem um peso interessante bom, gente, agora testando aqui, ó leitor de impressão digital 1, 2, 3 e... de novo mais uma vez parece que o som vem antes da tela abrir, né? ele tem um certo atraso ali, ó mas não é tão devagar vamos agora testar o leitor facial calma aí ó, bem rapidinho, né? vocês viram? quase a mesma velocidade ali da nossa impressão digital e aqui já aproveitamos e mostramos a tela para vocês essa tela aqui, gente parece que ela veio mais bonita com mais cores do que os outros modelos ali dos celulares esparrudos que eles lançaram mas aí, não sei isso aqui parece que é uma impressão que eu tive, tá? gostei ali da definição ali pelo menos desse papel de parede que está aqui, ó dá para vocês verem? está bem coloridinho bem bonita essa tela, né? responde bem e essa aqui, ó como eu falei ali para vocês antes opa! é uma tela de 6.53 polegadas as bordas, ó vocês podem ver que ele tem uma certa borda, né? é... inclusive aqui, ó no queixo dele é um pouquinho mais grosso do que as laterais e a parte de cima mas é muito comum nesses modelos mais esparrudos eles virem com esse tipo de borda aqui na parte de cima vocês podem ver que nós temos uma câmera selfie de 8 megapixels aqui, gente vocês podem ver que nós temos o sistema todo em português, né? mas quando vocês entram aqui, ó na Smart Key que é para vocês customizarem esses botões aqui do lado, ó vocês podem ver que ele está dando um pouquinho de erro de tradução, né? nessa parte aqui ele entra tudo em inglês mas se vocês entrarem nessa parte, ó vocês podem escolher o que vocês querem que esses dois botões façam então, por exemplo um clique ali vocês podem utilizar ali para a câmera embaixo d'água ou vocês podem mudar aqui, ó tá vendo? eles te dão as opções de um clique double clique ou um clique e vocês seguram ali por um tempo, né? tanto a primeira tecla quanto a segunda tecla ó, gente esses celulares parrudos eles sempre vêm com essa toolbox, né? que seria uma caixa ali tipo de ferramentas com várias coisas interessantes para quem faz bastante esporte ao ar livre vai fazer caminhada vai fazer escalada essas coisas assim inclusive eles têm barômetro, né? nós mostramos ali o buraquinho na parte de trás em relação a desempenho não vou poder testar jogo aqui para vocês agora que eu preciso correr com vários outros aparelhos que vamos lançar agora aqui no canal mas vocês podem ver que eu fiz um teste do AnTuTu e ele deu 145.592 pontos, tá? eu só achei meio estranho porque aqui no GPU está falando que não derrotou nenhum usuário, gente não sei se foi um erro de teste ou se foi conexão aqui na China mas vocês podem ver que durante o nosso teste ó opa vocês podem ver que ele não esquentou muito, né? ficou ali ó 24, subiu no máximo até 28.1 mas se vocês quiserem saber mais informações ó está aqui para vocês gente, eu vou colocar uma música aqui para vocês ouvirem o áudio vou aumentar aqui de pouco em pouco, tá? calma aí tá? 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 Gente, em relação à imagem, ó, vocês podem ver que nós colocamos um vídeo aqui pra vocês terem uma noção, né, da qualidade, e olha as cores, como que elas são bonitas, né? Esse vídeo nós conseguimos colocar ele ali no máximo de 2K, então vocês podem ver ali as cores, a resolução, tudo. Ela vem ali bem colorida mesmo pra uma tela IPS, né? Essa tela aqui eu gostei bastante, tá? O áudio vocês viram ali antes que ele ficou um pouco distorcido quando a gente colocou no máximo, né? Mas lembrando que esse celular aqui não é focado pra isso, né, gente? Agora, gente, em relação à nossa câmera, olha só. Vocês podem ver aqui que nós temos a câmera, primeiro nós temos a parte beauty, isso aqui eles não traduziram também, né, deveria ser beleza ou alguma coisa assim. Essa parte de foto com beleza eu não tirei com a câmera traseira, mas eu tava testando algumas selfies antes de começar esse vídeo, e ele começa aqui no 3, eu achei que ele ficou muito exagerado, depois eu baixei pra 2, vocês vão ver o resultado, ficou mais ou menos, mas eu ainda achei que ficou muito carregado, tá? Depois vocês dão aí os comentários, deixam aí nos comentários a sua opinião. Depois nós temos aqui a parte de vídeo, no vídeo nós temos aqui, ó, máximo de 1920x1080, então Full HD, depois nós temos aqui imagem, que seria a nossa foto, temos aqui o portrait, que seria o retrato, e temos aqui a parte extra, opa! No extra vocês conseguem encontrar modo night, panorama e modo pro. Vou tentar tirar algumas fotos e alguns vídeos aqui dentro do estúdio mesmo, e hoje eu volto com vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Bom, gente, isso aqui é um exemplo da câmera selfie, ó, do Midigi Piston X10. Não sei se dá pra vocês verem, ó, vou tentar movimentar um pouco pra poder ver aqui como reage na luz. E vocês podem ver que ele tá pegando bastante detalhe aqui, ó, na minha pele, inclusive eu tô com bastante espinha hoje em dia. Mas ele, não tenho certeza, parece que ele tá tentando apagar um pouco, porque deveria tá pior, tá? Esse aqui é o som, vocês podem tentar prestar atenção um pouquinho no som, no áudio dele. Tá passando algumas fumacinhas aqui, ó, mas é por causa daquele submarino, sabe, que fica soltando as fumacinhas na minha mesa. Se vocês quiserem que eu faça mais teste com ele, depois vocês deixem aqui nos comentários, por favor, tá? Vamos mudar aqui pra câmera traseira. Bom, gente, essa aqui é a câmera traseira, minha mesa tá uma bagunça, tá? Então vamos gravar só um pouquinho aqui e vamos tentar movimentar um pouco essa câmera pra vocês verem a qualidade da imagem, ó. Ah, ele fica tentando encontrar foco, de vez em quando desfoca, né, tá vendo? Vem aqui pro nosso bichinho da frente. É, ele fica tentando procurar foco nos bichinhos, ó, então ele tá pulando a imagem. Vamos tentar focar aqui no nosso submarino amarelo, soltando a fumacinha ali, ó, enquanto a gente fala. Deixa eu tentar aproximar ao máximo pra ver se a gente consegue, ó. É, ele tá realmente tentando focar. Às vezes ele tenta focar na frente e atrás, ó, ele tá um pouco confuso. Bom, gente, deixa aqui nos comentários, por favor, o que vocês acharam sobre esse aparelho aqui. Se vocês gostaram da proposta ou não. E eu queria saber o que vocês acharam, principalmente do design, né, gente? Porque comparando aí com os outros umidios de bison que eles já lançaram na outra linha, eu realmente achei que esse aqui é o mais bonito. Mas como eu falei pra vocês, eu não sei se esse tipo de fibra de vidro, na hora que ele cair ali, se bater numa pedra ou alguma coisa, se ele vai aguentar tanto ali, é, uma porrada, como aquelas traseiras que vem em borracha, tá? Eu achei realmente muito mais bonito assim, mas só a parte de resistência que eu não sei ainda. É, quero saber de vocês. Lembrando só que se vocês tiverem interesse nesse tipo de produto, não se esqueçam que o link vai estar aqui na descrição e vai ter promoção de lançamento, então fiquem atentos, tá, gente? E outra coisa, eu esqueci de pedir no começo, mas eu peço pra vocês agora, se vocês puderem, deixa o like, compartilha esse vídeo, se inscreva, caso vocês não sejam inscritos. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Ah, e só lembrando, se de repente vocês tiverem algum modelo que vocês querem ver no canal, também deixa aqui nos comentários. Um super beijo, uma ótima semana e eu vejo vocês no próximo vídeo.